Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, só estamos aqui porque você está aí nos assistindo, aprendendo, crescendo, divulgando, quero deixar aqui o versículo do dia que fica em Gálatas 5, 14, vamos lá, Gálatas 5, 14, que diz o seguinte, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aí se resume a lei, amar o próximo, Deus quer ser amado no próximo, então se você quer amar a Deus, ame o seu irmão, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você não ama a Deus, aprenda aí essa palavra, Deus quer ser atravessado através das relações humanas, então aproveite, visita seus irmãos que estão distantes, seus parentes distantes, se relaciona com o incrédulo, com o perseguidor, com o seu trabalho, você tem que ser uma carta viva, perfume de Cristo, então ame, revele que você é de Deus amando o seu irmão, o seu próximo. Muito bem, hoje aqui no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas, são as perguntas que o Brasil manda aqui para mim, e eu convidei alguns pastores para participar e me ajudar aqui nas respostas, para participar hoje eu convido ele, que é pastor mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, graças a Deus, palavra muito interessante que você deu agora, né? Deus quer ser amado no outro, muito legal, Deus abençoe, eu tenho certeza, será um excelente programa e você será edificado através das perguntas e, consequentemente, das respostas. Deus abençoe a todos. Muito bem, também quero apresentar a ele, que é pastor presidente da Igreja União em Cristo, Alan Cramo, bem-vindo a Antenados na Geral. Bom estar novamente aqui, Pablo, bom te rever de novo, bom ver o pastor Ailton, bom rever de novo o pastor Sérgio, bom conhecer a esposa do pastor Sérgio, muito bom, já apresentei, pastor, olha aí, glória a Deus, eu sei que Deus tem uma palavra muito boa para a sua vida, como o pastor Ailton diz, perguntas e respostas, e vamos se esforçar para poder responder do melhor forma, dirigido pelo Espírito Santo, essas perguntas, tá? Deus te abençoe. Para participar também ele, que é pastor do projeto Vida Nova em Nilópolis, é também psicólogo clínico, Sérgio Filho, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazerzão mais uma vez, Pablo, os amigos aqui, né, desse debate, pastor Alan, pastor Ailton, e a pastora Dani, querida, está aqui comigo hoje, vai ser um prazer mais uma vez estar aqui, espero que a gente possa ser uma bênção para todos aqueles que estão aqui nos vendo aqui atrás da telinha, Deus abençoe a sua vida. Para participar também ela, que é pastora e fonodiáloga, já apresentaram aqui, né, diz que não é bom que um homem viva só. Então o pastor Sérgio chegou aqui, veio uma sua carne com a pastora Daniela e está aqui para participar também, vai ser dobradinha dos dois. Seja bem-vindo, pastora Daniela. Muito obrigada, pastor Pablo e os demais pastores, pastor meu amor, pastor Sérgio Filho. É um prazer estar aqui de novo, já estivemos aqui no Espaço Feminino e agora estamos aqui no Antenados. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, então vamos lá, me ajuda aqui, quero agradecer já você que me enviou essa pergunta e você que ainda não enviou, pode enviar o telefone durante o programa, vai passar de parte da sua telinha, você pode mandar perguntas, sugerir temas, gravar vídeo no WhatsApp, é muito importante a sua participação. Vamos lá, pastores, olha aqui, vamos começar aqui pela pastora Daniela, já que está aqui nos visitando pela primeira vez. Olha a pergunta aqui do telespectador, como a esposa deve agir com o esposo que é líder, pastor, que prega uma coisa na igreja, mas vive totalmente o inverso que prega, olha aí. Não vai sobrar para o Sérgio aqui não, né, espero que não. E aí, pastora Daniela? Olha, eu infelizmente não tenho o que dizer sobre isso, porque o que meu marido é no púlpito, ele é em casa. Eita, ai de tu, hein? Eu falo isso para as irmãs, quando uma irmã chega para falar dos seus maridos, eu falo assim, olha, eu não tenho como falar isso do meu marido, porque o meu marido realmente, o que é no púlpito, ele é em casa. E às vezes até eu falo com ele, né, que às vezes ele é bem no púlpito, que é em casa. Então vive o que prega, vive o que prega. Exatamente, mas para essas irmãs que vivem essa realidade, normalmente o meu conselho é que não somente ore e busque cumprir a palavra, mas também busque ajuda profissional. Porque o irmão pode ter algum tipo de desvio. E isso é importante que ela também tenha um olhar de amor, para que ela possa ajudá-lo. Não simplesmente tolir ou criticar, né? E a Bíblia diz para a mulher santificar o marido, o marido ou a mulher. Se a mulher está vendo um negócio desse, como é que acontece? Essa foi boa, eu gostei que a pastora levou logo, vai buscar uma ajuda, né? E na verdade diz cara que é mau caráter. E tem esse lado, né? Ela pegou leve, pegou bem, suave. Porque na verdade tem gente que realmente o cara vive um transtorno de personalidade, uma bipolaridade, aí é um problema, de fato. Mas contudo existe o cara de mau caráter. Então o problema é o seguinte, existe um pensamento muito interessante, até nessa linha. Certa feita, alguém chegou a um pregador e falou, depois de uma pregação inflamada, e uma irmã já de idade, falou, pastor, o senhor vive tudo o que o senhor prega? E ele falou, nem tudo que eu prego eu vivo, mas eu prego tudo sempre que eu quero viver, porque a palavra é mau do que eu. Então talvez seria uma saída, ou uma ideia de entender o seguinte, obviamente que o testemunho da pastora é bonito, mas talvez nem tudo que a gente deseja viver, a gente prega, e nem tudo que a gente prega a gente vive, porque esse vai estar acima da palavra. Agora no sentido da praticidade, não tem como o cara falar de amor e chegar em casa batendo a mulher. Falar de amor e chegar em casa tingar palavrão. Falar de Cristo e chegar em casa ser um louco alucinado, um pornográfico. Então, tem questões, eu concordo com ela, com questões psicopatológicas, mas também há problemas de caráter e falta de caráter, amigo, tem que ser tratado. Aí está reprovado para o ministério. Não, está morto. Está morto. E pastor Pablo, tem muitas mulheres que estão vivendo esse dilema, viu? Por quê? Porque se ela for expor para a igreja o que está acontecendo, ela põe em risco o ministério do marido. Então, por não tirar o ministério do marido ou o marido ser visto de uma forma, não é? Ser julgado pela igreja, ela se cala e vai sofrendo esse martírio em casa, sozinha, não é? E às vezes até mesmo quer procurar ajuda com outros pastores, mas só que ela tem medo se ela for, que ela vai ser reconhecida e que o marido mais uma outra vez vai ser exposto. E ela vai sofrendo calada, definhando e o camarada não mudando. E pastor, já vi isso em vários lugares. Então, qual o conselho que nós podemos dar por esta mulher que está, de repente, vivendo esse dilema? Como a pastora diz, primeiro, ore para que Deus possa trabalhar na tua casa. Segundo, ore para que Deus possa tocar no coração desse homem que possa ter uma mudança na sua vida. Mas caso não ocorrer, caso ela estiver vivendo essa ditadura em casa, essa opressão, e isso aqui pode pôr em risco a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua vida ter mesmo comunhão com a igreja. Neste caso, o que eu aconselho a esta mulher, realmente, primeiro, vai procurar uma ajuda. Se essa ajuda não resolver, tem que procurar a igreja. E outra coisa, se ele é um líder, é um pastor. Se ele está reprovado para o ministério, ela não tem que denunciar? Tipo, olha, se ele não consegue governar a própria casa, como é que vai governar a igreja? Também tem isso. Então, como é que ele vai governar o rebanho? Com que testemunho? Se a própria mulher diz que ele está reprovado, ele não tem nem autoridade para pregar ali no púlpito, se ele não consegue governar a própria casa. O que é de ganhar o mundo inteiro e perder a família? Então, como é que a gente deve agir da forma mais sábia? Temos que orar, temos que procurar uma ajuda, mas será que também não temos que chegar na liderança maior e avisar, olha, meu marido está reprovado para essa função. Por favor, dispensa ele para ele cuidar da família. É complicado, Pablo. Você está querendo, de alguma maneira, sugerindo, trazendo para nós uma possibilidade de formar uma delegacia dentro da própria comunidade evangélica onde se pode denunciar o marido. E isso é muito complicado. A esposa é um com o seu marido. Ela tem um ministério ao lado do seu marido. Ela pode estar vendo, o seu primeiro papel é, de fato, ser uma mulher sábia. Como você falou, ela é aquela que está ali para santificar o seu marido. Ah, mas ele é um líder. Não mudou nada. Não mudou nada. Nós podemos ser pastores, mas nós ainda estamos sendo operado pelo Espírito Santo, a obra dele em nosso coração, em nossa vida. Está aí a relevância de se ter um mentor, de se ter pastores sobre você. Aí, sim, a esposa pode chegar lá para a esposa do pastor. Poxa, me ajuda. Vamos orar. Mas tudo, sabe, com uma serenidade. Tudo com o intuito não de provocar um policiamento do marido, sabe? Uma intervenção policial para o marido. Porque o que acontece na igreja parece que é isso. Se você falar alguma coisa, parece que tem uma polícia que se levanta e vem e quer tirar o cara do ministério. Não quer tratar do cara. Falta muito isso na igreja. Mas para tratar, não é bom? Depende do que seja. Eu penso. Depende do que seja. Há situações... Nesse caso, olha, que prega uma coisa na igreja, mas vir totalmente inverso. É, eu acho assim... O que ele prega? Um segundo. Eu acho que agora a gente partiu para o tema com a maneira de ao outro lado do tema, de desdobramento. É, realmente, a fala do pastor agora, pegando tudo o que foi dito, se torna muito complicado. Porque também você tem mulher neurótica, psicótica, que vê coisa onde não tem, que foi mal criada, mal amada pelo pai. Talvez ausência paterna. Enfim, então a gente... Porque a gente está na TV e é muito complicado você falar e alguém pega... Opa, então vou denunciar ele. Tem que abordar todos os aspectos. E pode ser realmente passivo de denúncia, pode ser, e aí o trâmite da denominação, a gente não pode julgar, nem legislar e nem legitimar. Mas a preocupação que eu entendo é o seguinte, é a gente... Eu acho que esse caso tem cada caso um caso e a gente não pode ser generalista. A minha primeira fala foi generalista, no aspecto de se esse cara é assim, mas... A gente ia entender literalmente a pergunta, vamos dizer que seja real. Pode ser isso, pode ser... A mulher pode ser neurótica também, claro. Mas vamos dizer que seja uma verdade. A mulher é uma esposa de um marido que o cara vive o inverso totalmente do que prega. Então, é o que eu falo, nada oculto que não seja revelado. Ela vai, como a pastora falou, ela vai orar e vai, no entendimento de Deus, buscar orientação dentro do seu sistema... Porque uma hora o pecado vai achar ele, né? É isso aí, mas... Uma hora o pecado acha o cara. Não tem como. Não vai viver a vida toda desse jeito. Eu lembrei de uma frase de uma senhora que ela disse que um grande pregador, pegando para a multidão, ela chegou para ele e disse, olha, seu testemunho fala tão alto que eu não consegui ouvir a sua voz, ouvir o que você prega. Porque é isso que gera, né? Já aconteceu com você? Já viu um cara que tem um péssimo testemunho, mas ela prega brilhantemente. Você não consegue ouvir o cara pregar porque a vida dele não revela aquilo que ele está pregando? Aí, isso acaba trazendo uma barreira na pregação. Imagina a mulher, a família ali. Pô, meu pai não é nada disso. Que nem aquela história do menino. Falou, papai, mamãe, vamos morar na igreja? Vamos morar na igreja. Por quê? Pô, meu pai é tão bonzinho na igreja. A igreja é o melhor lugar. Deixa eu só jogar uma pimenta aí na sua... Pode jogar pimenta. Na colocação, até dos irmãos, né? O pastor está em evidência. E eu quero, assim, com muita honestidade, até as irmãs que vão estar nos assistindo, não, por favor, não me crucifiquem. No sentido de, o pastor, ele está num papel de evidência. Mas a mulher, muitas vezes também, ela é uma santa na igreja e em casa também é um demônio. Só que ela não é visualizada como o pastor é visualizado. E quem diz, qual é a lente que essa mulher está usando e qual o parâmetro, o padrão que essa mulher está usando para dizer que ele não vive o que ele prega. Porque, vamos lá, se você diz para mim que não, o que eu quero dizer é o seguinte, pastora, que lá ele diz que é contra o adultério e em casa ele adultera. Ah, é pecado. Pecado se trata como pecado. Mas se, por exemplo, o Ventura, ele diz que, poxa, você precisa não ter dívidas, você precisa ser um homem regrado. E ele fez uma dívida e, nesse caso, foi além dele, do que ele pode fazer. Está fora do alcance dele. E aí ela vai dizer, como uma mulher neurótica, como uma mulher que, às vezes, é polarizada, vai chegar dizendo, até vezes no presbitério, que ele é um cara que não vive o que prega. E aí, como o meu amor falou ali, não dá para botar uma delegacia dentro da igreja. Para isso, existe o órgão competente. É onde eu digo que uma igreja salutar vai ter mentores. Gente, a gente precisa ter pastores que nos orientam, pastores mais cascudos, que a gente possa aprender com eles, ouvir a voz deles. Essa mulher precisa ser tratada no sentido discipular da palavra. Se a gente não tiver isso, é complicado para caramba. Quem é que vai julgar isso? Verdade. É complicado mesmo. Por isso que eu acho que tem caso e caso. Só sentar no gabinete pastoral ou no escritório, no consultório, para você conseguir. Se a gente entender literalmente, ver um pastor que não vive o que prega, provavelmente o cara está reprovado. Agora tem esse outro lado da mulher. São muitos vieses. Pastor, vamos lá. Pastor Sérgio, queria saber a opinião de você ou de vocês. O que fazer quando você é consagrado de surpresa? E você não se sente inserido no ministério qual foi inserido? Quando acontece isso? Eu já vi muita gente sendo consagrada de surpresa. Hoje, vou consagrar aqui os diáclons, fulano de tal. Eu? Eu não sabia não que eu fui chamada. Então, aí vai lá. Como é que acontece isso? Ela é uma pessoa que está se sentindo, foi chamada para ser consagrada de surpresa, mas não se sente inserido no ministério. O que ela deve fazer? Olha, eu conheço um cara bíblico que foi consagrado de surpresa e foi o maior rei de Israel. É, o Davi. Depende. Que resposta ele dá a isso? É, ele diz que é da instituição, né? A instituição é Israel, profeta, sacerdote, o pai chamando todos os guerreiros e Deus dizendo, não, não é esse não. Tem mais algum? Nem ele foi pretendido pelo pai. Ele não tinha nenhuma formação de guerreiro, nenhuma formação de rei, ele não esperava isso, ele tinha relacionamento com Deus. E o pastor de Israel, o pastor de Israel, Samuel, falou assim, olha, Deus está me falando que, como se tivesse, olha, não tem mais algum? Nem a família pensava em Davi, veja bem. Mas Davi é o cara dos salmos. Davi é o cara do relacionamento com Deus. Entende? Foi surpresa para todo mundo, mas não foi surpresa para Deus. A grande problemática, talvez, da pergunta seria a surpresa no sentido de pensar na igreja evangélica brasileira. Então, o indivíduo, ele está na igreja e uma estratégia de consagrá-lo para prender ali, para ter o cara ali. É o que parece. Entendeu? Então, existe isso. Existe. Aí, Paulo vai instruir a Timóteo a não colocar a mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Então, o que acontece? Aí, é uma estratégia. Aí, a motivação de quem fez. E quem está sendo o alvo da situação, necessariamente não tem culpa, mas se torna culpado, se o aceita, sem sentir que Deus geralmente o chamou. Mas, e um cara desse também, como é que ele vai... Se ele não está com o coração ali, eu acho que ele vai conseguir produzir como ele... Desculpa, Paulo. Qual a última frase que foi falada? Que ele não se sente... O quê? Ele não se sente inserido no ministério. Eu acho que ele está na igreja, mas não se sente da igreja. Entendeu? Pode ser que o pastor... Eu entendi. Chamou a estratégia para poder manter ele na igreja. Eu não sei se os irmãos perceberam. Qualquer pergunta, qualquer coisa que os irmãos falarem, eu sempre... Eu sei que os irmãos fazem a mesma coisa, mas me parece que normalmente o nosso movimento é sempre analisar o presente momento histórico. Eu sempre procuro entender primeiro o que a Bíblia tem a me ensinar. E a Bíblia tem exemplos quanto a isso. Nós passamos por um problema. Eu não sou a favor do cara ser este que te faço, sabe? Lá no monte. Eu não sou. Mas primeiro eu tenho que entender que isso já aconteceu. E que isso não é uma coisa absurda. Isso pode acontecer. A gente falou aqui, um tempo atrás, sobre a multiforme graça de Deus. Né? Agora, você vê ali, quando Jesus passa ali e vê Pedro e André, diz o quê para eles? Larga as redes, eu vou fazer vocês pescador de homens. Eles estavam aguardando alguma coisa? Agora, eu estava convidando eles para um discipulado, para um ensino e para uma consagração. Davi foi consagrado rei e não subiu ao trono. A crise que eu acho que deve bater nas pessoas é que o fato de estar sendo, como queira dizer, consagrado, imposto à mão... Mas o problema da pergunta é que o cara não está bem na igreja. Não, sim. Não, ele não se sente inserido no ministério. Maravilha! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Atenados na Geral. Aqui o intervalo também rola, muito bate-papo. O problema é o seguinte, tem um rapaz dentro da igreja, não se sente dentro da igreja, Sérgio. E aí, Dani e Alain. Ele não se sente na igreja. O pastor vai consagrar o cara. Que o cara não está sentindo, envolvido no corpo, inserido no corpo. E aí? Pastor, o camarada, ele está em crise no ministério. Ele não se sente fazer parte do corpo. Ele já está com a cabeça mais fora do que dentro. Ele não se sente mais fazer parte daquele corpo. Aí, de repente, ele é ungido para cuidar daquele pouco, cuidar daquele ministério. Ministrar sobre o ministério que ele não faz mais parte mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Ele já está mais fora do que estou entendendo aqui. Sinceramente, se eu fosse ele, eu me perguntaria, por que ele está me ungindo? Será que o Senhor Deus está confirmado primeiro através dEle que o meu lugar é aqui? Eu vou ter que rever dentro de mim todos os sentimentos que estão passando dentro de mim. Se, de repente, estou errado ou estou certo. Isso aqui pode acontecer. A pessoa se auto-reavaliar. Se ele acreditar de fato, de verdade, que esse pastor está sendo direcionado por Deus. Porque pode acontecer, como o pastor diz, que o efeito surpresa já aconteceu na Bíblia. Então, pode acontecer. Pode ser esse camarada que está com sentimentos errados. Que está totalmente sendo direcionado por um caminho errado. E o cargo na igreja é comparado a ministério, chamado, vocação? Isso que a gente tem que, eu acho que valeu uma boa discussão. Eu estou dando algumas possibilidades. A possibilidade, de repente, que aquele pastor pode ser direcionado realmente por Deus para dar uma resposta. Dizendo para ele, é para você permanecer. Mas, segundo o caso, mas eu estou mais fora do que dentro. E qual a motivação desse pastor? Por que ele está me ungindo agora? E ele sabe, como pastor, ele deve saber, de fato, de verdade, qual a minha posição junto com a igreja. Qual a motivação dele? Será que não é para me prender? Nesse caso, depois da unção, que foi ministrada sobre ele, eu dou um conselho a esse camarada. Procura o pastor e vai no gabinete com ele. Pergunte. Conversa com ele. Pergunte. Por que você me chama? Por que? Você foi movido para o Espírito Santo? O único problema que eu acho é esse, é porque ele não está bem. Se ele estivesse legal, ok. É porque ele faz um levantamento, me parece um tanto teológico. Pode alguém ser consagrado de surpresa? Então, estou respondendo primeiro esse. Ah, pode. A primeira oração, né? Eu vou dizer, pode não. Porque, assim, o pastor... Pode o que aconteceu. Não, mas pode... Não, eu sei. Mas pode não, porque vai depender da denominação. Eu cito um exemplo de Davi. Mas vamos para o Novo Testamento, ok? O apóstolo Paulo vai para a igreja primitiva. Atos 13, de 3 ao 4. A igreja ora, jejua, serve a Deus. O Espírito Santo fala, olha, separe esses caras aí. Paulo podia sair pregando. Foi para submeter... Tinha que texer muito, tinha que texer todo o critério. Aos pescadores. Foi submeter aos pescadores. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Depende da igreja. Tem igreja que vai e levanta o cara. A partir de agora, até ungido, até isso. Mas nem é toda a denominação que é assim. Entendeu? Tem critérios, tem normas. Então, não vai ter esse fator surpresa nunca. Ah, você vai ser consagrado agora? Não, claro, claro. A questão é, se a gente vier avançando ao longo da história, a coisa foi ficando um pouco mais controlada. Porque até o apóstolo Paulo foi pego de surpresa. Por Deus. Quando a Ananias vai para o Brasil. É isso que eu estou dizendo. Mas não pelo homem. Foi Deus. Nesse caso, é o homem agindo, na minha visão, querendo controlar pessoas, às vezes. Vou consagrar esse cara para prendê-lo aqui. Existe isso? Não, claro. Vocês falam que não existe. Sou muito. Concorda? Existe. É claro, é claro. Aí são os desdobramentos. Isso. A gente está falando de desdobramentos. Primeiro, eu estou respondendo a primeira oração dele. É possível? Então, eu estou tentando acabar com uma crise teológica na cabeça dele. É possível. Não é o comum. Não é. Agora, a segunda oração dele é tratando das questões local, de dinamismo da sua igreja. Me parece que a igreja dele abre essa possibilidade. Por isso, ele está ali sendo consagrado. Então, não é como, por exemplo, a nossa. O projeto da Nova não vai consagrar ninguém assim. Tem todo um... Passar pelo seminário, pelo curso. Passar para caramba para chegar a ser pastor. Está entendendo? Então, assim, respondendo para ele quanto à crise dele, essa crise não é clara para nós. Pode ser diversas crises. Ele pode estar, pelo que eu leio, pelo que eu entendo, ele não se sente inserido, por alguma razão, no ministério. Que ministério é esse? Ele está falando da igreja, ou ele está falando do ministério da liderança, do ministério da equipe de pastores? Eu não sei. Fato é, ele não se sente inserido. Por quê? Eu não sei. A pergunta é limitada. Para mim, ele está com problema. Agora, Dani, falta a Dani. Vamos lá, responde um pouquinho sobre ele. Não, eu só tenho assim... Eu acho que ele devia ser sincero com o pastor. Sinceridade. Não, eu gostei da colocação do pastor Alain. Gostei da colocação do pastor Alain. Todos foram muito pertinentes. Mas aí eu trago uma lembrança de Matias. Matias foi consagrado de surpresa e de sorteio. O que, né? Foi no palitinho. Foi no palitinho. No palitinho do novo testamento, eu lembrei logo de Matias. Ele não foi só consagrado a Deus que está falando comigo. Foi um sorteio para preencher um vazio de que Judas deixou. E foi tão vazio que nem aparece mais na Bíblia. E pela igreja que a gente não aparece mais na Bíblia. E pela igreja que a gente coloca como referência, a igreja primitiva. Pelos apóstolos. Sim, sim. A questão é a seguinte. A questão é a seguinte. É um papo longo mesmo. Mas se você for pensar teologicamente, Paulo vai dizer, não coloque a mão precipitadamente. Então, acho que a dica que fica aqui no programa... A dica para o rapaz. Para quem está assistindo. Não, para quem está assistindo. O pastor que está assistindo a gente. Meu amigo, se precipita não. Você pode estar formando, criando uma cópia para te morder depois. O pastor não se precipita. E para o rapaz, seja sincero com o pastor. Expõe seu coração. Se o cara está mal na igreja mesmo. Depende do rapaz, né? Porque isso, a questão também, revela o coração de quem recebe. Porque talvez aquele cara só queria uma atenção. E de repente ele recebe essa atenção. E agora eu sou o profeta da última hora. Então, é como o pastor Sérgio falou. É muito subjetivo essa pergunta, né? É muito subjetivo. Mas está aí, pega aí um pouquinho de cada. De repente, acho que dá para... Tem que se dar um conselho para o pastor. Mas eu acho que na prática, o que o pastor Alain falou é legal. Abre o coração para o pastor. Vai lá, pastor Sérgio. Amigão, abre o coração para o teu pastor. Fala o que você está sentindo. E acho que esse é o caminho. Eu acho que ele está mal. Me explique mais um aqui. Me explique esse versículo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os chamados são para fazer a obra do Senhor. Ou os escolhidos são os que fazem a obra e vão para o céu. Olha isso. E vão para o céu. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O que significa muitos chamados? Significa que Deus chama todos. E os escolhidos são aqueles que se escolhem, se chamam, atendem o chamado e vão? Então vai depender onde o texto está registrado. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus para anunciar o reino dos céus. Um dos temas de Mateus seria esse. Então se for no sinótico... O reino de Deus, né? Isso. Porque o judeu não fala céu... Isso. Mas se for dentro do evangelho sinótico e pegando Mateus, então a palavra é direta a eles. Olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque Israel pensava o quê? Nós somos os escolhidos de Deus. E hoje, no entendimento teológico, Israel de Deus é a igreja. Israel de Deus não é a nação de Israel. Tanto é que Galatas 6, 15, 16, Paulo fala o seguinte, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão de nada vale. O que vale é ser uma nova criatura. E a todos que vivem de acordo com esta regra, expressão cano no grego, que ou seja, que vivem de acordo com esse padrão, a paz sobre o Israel de Deus. Então, Israel se colocou como o escolhido de Deus, e o escolhido de Deus, no entendimento do Israel de Deus, é o Israel espiritual de Deus, e não o Israel nação. Porque senão a gente vai divinizar um país e vai dizer que o Brasil é do capeta. Na verdade, Deus, a Bíblia fala no Salmo 24, que do Senhor ao céu a terra, toda a sua plenitude e todos quantos nele habitam. Assim como a nação de Israel é uma terra abençoada, o Brasil também é abençoado. Agora, os brasileiros precisam reconhecer isso, reconhecer o valor da sua terra, amar a sua pátria e orar pela nação. É o que talvez está faltando. Então, Jesus, lá em João, vai dizer a salvação vem dos judeus. João capítulo 4. Então, qual foi o erro de Israel? O grande erro de Israel? Pensar que a salvação era só para eles. Qual foi o grande erro da igreja primitiva? Ficar em Jerusalém. Deus mandou uma perseguição para que eles saíssem das quatro paredes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A seleção é de Deus. A peneira está passando. Olha aí, é forte. Querem concluir? Foi bacana? Acho que respondeu pela gente, né? Acho que respondeu mesmo. Vamos lá, mais uma aqui. Olha, tem uma dúvida. Deve ser de um novo convertido, que diz o seguinte. É verídico que os primeiros cristãos faziam cultos nas catatumbas ou sepulturas dos mártires e pediam a intercessão dos mesmos? Não, olha só. A intercessão está errada. Mas que teve muitas reuniões e cultos em catatumbas e cavernas, inclusive a linguagem cristã do peixe, do trevo, ela nasce nesse contexto histórico. Há um livro, inclusive, um livro de ensino fundamental, nem de ensino médio, da Maria Januária Vila do Santos, Editora Ática e História Geral, ele fala o seguinte, ela aborda essa parte da história do cristianismo pós-morte de Jesus. O que acontece? Os cristãos estavam sendo perseguidos. No ano 64, Nero coloca fogo em Roma. No ano 70, Tito derruba o templo e os muros de Jerusalém. No ano 80, inaugura o coalizão romano. No ano 90, Dominicianos é o segundo Nero, é o mito neuroniano, né? Então, ele vem e rebenta com os caras. E aí, quando passa o ano 90, aquela perseguição toda, os cristãos não podem estar mais na igreja. A igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, é porque ela realmente passou uma perseguição tão grande, inclusive com o sismo que aconteceu ali na cidade, um terremoto, e era um solo vulcânico. Então, a segunda, a Neo-Cesaria de Filipe, a nova cidade de Filipe, ela é construída geograficamente numa posição estratégica. Cremos para o nosso Deus, que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Mas, para resumir, os cristãos se reuniam, sim, por causa da perseguição. Inclusive, igreja nos lares era por causa da perseguição. A igreja não estava no templo, no templo, no sentido arquitetônico, era por causa da perseguição. Por isso que estava nas casas, depois nas cavernas e depois no cemitério. Agora, pedir oração aos mártires, isso aí é conversa. Não tem na história, não. Foi bem completo também. O rapaz deu duas boladas aqui, Sérgio. É mestre, é mestre. Fez duas boladas agora. É mestre, é mestre. Botou no peito, na coxa, deu lençol, botou debaixo da caneta. Botou debaixo da caneta. Vamos passar a bola aqui. Você come o bolo sozinho? Ele vai comer o bolo sozinho? É glória a Deus. Sebastião Sérgio, o cristão pode fazer ioga e ele é... Aí fica o mais fácil. Olha, agora o psicólogo. E ele é classificado como seita? Olha aí. E ela é classificada como seita? Está perguntando se o cristão pode fazer ioga e se a ioga é classificada como seita? Rapaz, essa aí é bem polêmica. Eu vou dizer assim, bem do que eu penso disso. Não vejo nenhum problema a priori com a questão da ioga, sendo ela apenas um exercício mental. Agora, a ioga no sentido mais místico, religioso, como praticado por algumas religiões, ela pode sim trazer um grande prejuízo que é a tal da passividade da mente. Se a ioga for uma meditação, uma reflexão, até aí... Uma limpeza mental, não vejo... Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Agora... A imperturbabilidade de espírito, né? Que é a ataraxia do budismo. É um mundo urbano, corrido como ele é, agitado como ele é, um mundo tecnológico. Cara, a gente não para. A gente vive com o celular 24 horas. Então, de fato, você parar... Alguém vai dizer assim, o mais ortodoxo, talvez... Não, então pare, ore. Pare, tudo bem. A questão é essa. A pergunta é sobre a ioga, né? Eu não vejo problema, em certa medida, você fazer esse tipo de exercício. Assim como se faz exercício muscular, você faz o exercício... Só um adendo, eu gostei muito da sua fala, rápido, em passividade. Passividade. Tem um livro de Alex Seibel, A Sutil Sedução da Igreja. Ele fala sobre a onda de passividade dentro da igreja. Exatamente. Onde tua mente fica esvaziada e você se deixa ser controlado, né? Por uma autossugestão. Só a palavra tua foi muito impertinente. A passividade é exatamente isso aí. Seja na ioga e até dentro da igreja evangélica. O cara está querendo criticar uma coisa e dentro da igreja está cometendo a mesma. Exatamente. Pastor Hilton, tem uma coisa ainda pior que pode acontecer numa mente passiva. Ela se torna vulnerável a espíritos enganadores. É isso aí. Espíritos enganadores, que eu quero dizer, não é uma questão de demônio, mas de falsos ensinos. É isso aí. Então ele fica aberto a qualquer tipo de ensino. Ele é muito vulnerável, entendeu? Alan, Dani, também comenta aí. Rapaz, agora se... Dá um dízimo, pelo menos. Contribui para o dízimo. A questão da ioga, bem posicionada, é muito mais... Vê que ela sempre defende o Sérgio aqui nesse... Não, não. Bem posicionada eu ia dizer por ambos os postores. Eu sabia que uma vez eu trouxe a minha Dani, eu também tenho uma Dani, não é só tu que tem Dani, não. A minha Dani veio aqui e o pessoal achou que ela jabá, que ela fez declarações. Eu venho até fazer a menção disso, eu já era da igreja há muito tempo, fui chamada pelo Senhor para pregar a palavra com 12 anos, mas quem me discipulou mesmo foi ele. É mesmo? Ih, que pastor é esse aí? Que pastor linda. E em relação a ioga, continuando? Eles passam os pastores perto, né? É. É muito sábio, né? Muito sábio. Semeando para si mesmo, né? Pegou a ovelha, pegou a ovelha, trouxe... Em relação a ioga, eu concordo com os pastores já colocados aqui e acrescento a questão da respiração, porque eu sou fonoaudióloga e trabalho com isso. Muitas das questões de falta de foco, de ansiedade, vem de uma respiração descontrolada, ansiosa. Então, a ioga vai ajudar nisso, a manter foco, a fazer um movimento respiratório mais conciliador, não com a paz interior, não é isso, né? Mas até mesmo de oração, que você não tem como orar se você não meditar, se você não se concentrar, se você não focar. Como um exercício respiratório, não desvaziamento mental de passividade, né? Mais de foco, de focalização, dessa limpeza, dessas ansiedades, é muito produtivo. Quer dizer que já é uma orientação para os jovens, né? O namoro missionário, né? Que você vai em missão ali... Ah, eu que tive que insistir mais um pouco. Ele era muito crente. Ah, era muito crente. Muito crente. Gente, eu tive que... Cheio do poder, meu, né? Olha, tem mais uma perguntinha aqui, mas eu vou precisar para um break. Você que está aí, não saia do Antenados da Geralda, Boas Novas, da Rede Gênesis. Nós vamos e voltamos já, já. Estamos de volta com muita alegria, pregando o Evangelho, anunciando a Palavra de Deus e respondendo as perguntas que o Brasil manda aqui para a gente. Lembrando que você que está me assistindo agora, pode mandar também. O telefone passa aí debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp. Visita nossa página no Facebook, recorte dos melhores movimentos, os bastidores, resumo do programa, colocamos lá também. E é importante também que nós temos um canal no YouTube. Esse programa vai para lá com os temas dos mais diversos. Esse programa aqui é seu. Deus te abençoe e te guarde no dia bonito que o Senhor fez. Vamos lá, pastores. Mais uma perguntinha. Qual o contexto quando a Bíblia nos diz que somos mais que vencedores? Pois vejo muitos pastores usando isso para dizer que nunca iremos ter derrotas. Olha aí. Essa ditadura do triunfalismo é um problema. Ok? Só queria dois segundos dizer, parabenizar o pastor Sérgio pela colocação e dizer que ninguém defendeu yoga aqui não, tá? A gente falou da yoga no aspecto, como falou a pastora funaudióloga, no aspecto mais prático da coisa. Biológico, na saúde, na saúde, para ninguém detorpar, que eu gostei muito da fala. Mas essa questão que você colocou agora do mais que vencedores, de tudo do triunfalismo, uma coisa fatídica, uma coisa que tem gerado problemas emocionais, inclusive, na vida de muitas pessoas. Então, pastor Pablo, o texto de Romanos 8,37, a expressão grega é super vencedores, mas sobre a perseguição. Então, lá está o texto. Não é morte, nem vida. O contexto é o outro. E Paulo está colocando a perseguição do evangelho e todas as lutas que possamos viver nessa terra. Não é que o cara vai ser um grande empresário, um grande funcionário público e tudo que é mais. Ele pode até ser, se ele usar as habilidades, capacidades, potencialidades, estudar, se empenhar, empreender, ele pode ser um grande empresário. Agora, ser um super vencedor, só em Cristo Jesus. Foi muito interessante o que o Ailton falou, porque sobre as perseguições ele é mais que vencedor. Então, o texto tem a ver com o contexto, porque texto sem contexto é pretexto. Pastor Pablo, uma coisa que eu estou vendo, estudando o evangelho, é que a Bíblia nos ensina a saber lidar com as vitórias, porque tem gente que não sabe lidar com as vitórias, com os ganhos. As pessoas têm uma vitória e se tornam um orgulhoso, um vaidoso, que pode acontecer. A pessoa ganha, tem uma vitória, mas a Bíblia lhe ensina a saiba lidar com isso, continue humilde, saiba ajudar o teu próximo, que não é para você, saiba compartilhar. Muito bem. Também a Bíblia nos ensina a saber lidar com as derrotas, porque nem sempre vamos vencer na vida. Nem tudo o que você vai almejar, conquistar, tu vai conseguir. Nem tudo o que tu vai desejar alcançar, tu vai alcançar. E a Bíblia nos ensina a saber lidar com as tais conquistas não realizadas, os sonhos não realizados. E quando essa palavra suma mais do que vencedores, vitoriosos, ela é deturpada, essa pessoa não sabe lidar com as derrotas. Então, uma vez que ela é derrotada, uma vez que ela não conquista, ela entra em parafuso. Ela diz, mas está totalmente contraditório, o que o meu pastor está dizendo? Está totalmente contraditório com as pregações do púlpito que eu estou recebendo? E essa pessoa é um forte candidato a se afastar de Cristo. É um forte candidato amanhã a não estar mais na igreja, porque ele não vai acreditar mais que o evangelho é verdade, mas na verdade o evangelho continua a verdade, mas foi a interpretação que foi errada. O objetivo dessa palavra, a teologia do triunfalismo, a teologia da prosperidade, que está criando um monte de crente doido por aí. Porque a prosperidade é bíblica, mas a teologia da prosperidade que às vezes acaba distorcendo, tipo aquela passagem também, o senhor me apostou e nada me faltará, mas o nada me faltará é que ele não me faltará, a presença dele não me faltará, a satisfação em Deus não me falta, essa é a ideia do texto, não é que não vai faltar nada na vida, eu vou ter abundância em tudo, mas que o senhor me apostou e de nada terei falta, porque a presença dele me supem, essa é a ideia em si. Pastor Pablo, posso acreditar mais uma outra coisa? A pessoa tem que aprender a perder, aprender a não conquistar, aprender a ter percas, mas com dignidade, continuar de cabeça erguida. O Salmo 23, desculpa. Pode continuar. O Salmo 23 inclui lá, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o mesmo que está dizendo, senhor meu pastor, nada me faltará, ele inclui que haverá momentos na vida em que eu vou andar no vale da sombra da morte, mas eu não preciso temer. E vou andar sozinho. E vou andar. Meu Deus, sozinho. Uma coisa que o pastor Alain falou e que me chamaram muito a atenção é que essa questão da teologia da prosperidade, do triunfalismo, ele falou uma coisa muito pertinente, que não cria esse ensino, não gera crentes fortes, maduros. E isso é uma grande infantilidade, uma infantilização da igreja, de uma forma geral. Por quê? Quem não aceita perder? A criança não aceita perder. Você fala para ela que ela perdeu, que ela não vai conseguir, ela chora, ela esperneia e ela quer pegar o brinquedo do outro, ela visualiza o que o outro tem e ela quer para ela. E uma frase que o nosso apóstolo, o pastor Ezequiel, sempre fala e que a gente toma para a nossa vida como uma regra, né? Muitas vezes o fracasso do homem é a vitória para Deus. E a vitória do homem muitas vezes é um fracasso no plano e no projeto de Deus. Então há essa questão da infantilização muito grande da igreja, né? Porque se você perguntar assim... A gente é mais raiz. Mas se você diz para a criança assim hoje, né? Eu trabalho com isso em consultório e essa é uma grande trunfo que a gente tem, na verdade. Você quer uma bala hoje ou dez amanhã? Ela vai dizer, eu quero uma hoje. Ela não consegue esperar para amanhã. Então eu quero a campanha hoje ou eu quero ter um caráter transformado amanhã? Não, eu quero a benção hoje. Então, a problemática é que Jesus não nos enganou. Ele sempre foi sincero, honesto e catedrático. Jesus falou em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Se não quer ter aflição, morre. Ou então, rádio da Bíblia. Boa. Está vivo. Pastor Sérgio, o homossexualismo tem a ver com alguma mudança espiritual que Satanás fez a humanidade, invertendo o sexo como uma forma de vingança por ter sido banido do reino de Deus? Meu Deus do céu. Que satanizou. Que dia esse negócio aí? Rapaz, eu já entendi. Ou ele ou alguém disse para ele. Foi pensado. Ele está fazendo uma pergunta baseada lá em Romanos capítulo 1, né? É como se eles estivessem recebendo em si ali a recompensa dessa inversão. Mas, não, não, negativo. Como psicólogo, pastor, dá para entender até pelos meios psicológicos e espiritual que o diabo tem a patinha dele aí? Não, né? Nem certo. A pata do diabo tem no Éden. É, mas ele depois gerou uma geração serpentizada pelo pecado. Serpentiana, olha aí. É, mas é, a partir daí a morte passou a todos os homens e dorme com esse barulho. Todo mundo dorme com esse barulho. Gerações da humanidade lidam com esse barulho. Pecado está, passou a todos os homens. Desde então, não temos a escolha entre o belo, o sublime e o ruim. E o feioso. A nossa escolha é sempre nessa dimensão aqui, sabe? Agora, é muito complicado essa questão da homossexualidade. Demonizar, satanizar. Demonizar é complicado. Porque a mesma complexidade que essa pessoa carrega e é sofrida, o homossexual sofre, uma lésbica sofre. Não é fácil lidar com isso numa sociedade extremamente rígida. A mesma complexidade que passa na sua sexualidade, o hétero também passa. O hétero está casado, mas ele queria ter mais de uma mulher. Ele está cobiçando as mulheres. Então, há uma... Sob a questão do pecado, ele distorceu a nossa essência em Deus. Distorceu completamente. Falando da homossexualidade, vou colocar a minha cabeça aqui um pouco a prêmio. É, porque eu vou falar para um público, a maior parte, evangélico. Você tem possibilidades mínimas, mínimas. Não de mudança biológica, não de distorção biológica, mas de problemática psicoemotiva, psicofisiológica. Você tem um hermafroditismo, por exemplo, que abre uma possibilidade de alguém realmente não se perceber naquela situação em que veio. Entende? Não estou falando de gênero, de mudança de gênero. Isso é outra coisa completamente diferente. Traumas, talvez? Existe uma segunda possibilidade de traumas. Abuso. E uma terceira possibilidade da imoralidade mesmo, em virtude da escolha, da sem-vergonhice. Exatamente. E normalmente a gente fala dessa questão. Deixa eu colocar aqui o... Eu preciso ir para um break. Ah, então tá. Eu sei que a tua introdução é longa, então eu já vou te deixar conversando o próximo break. Vamos para o intervalo. Tem mais algumas perguntinhas, vamos fazer um resumo de tudo. Não sai daí que a antenada volta já já. Voltamos para o quarto e último bloco. Estou aqui falando sobre uma pergunta, um tanto quanto polêmica, terminando o último bloco, falando sobre o homossexualismo. Tem a ver com alguma mudança espiritual que Satanás fez à humanidade? Vou tentar ser objetivo na resposta. O programa está no final. Falei da ditadura do triunfalismo. Você tem a ditadura da opinião. Tudo que você fala sobre essa questão de homossexualidade, você é taxado como ortodoxo, fundamentalista, homofóbico e vai embora. Então, eu gostei da fala do pastor. Todo cuidado, todo carinho. E essa é a postura da igreja. A igreja não é contra pessoas. A igreja também não é contra nenhum comportamento. Agora, o homossexualismo é pecado. Isso tem que ficar claro. Em 1 Coríntios 6, verso 9, tem duas expressões no grego que querem deturpar ela. Malakó e acernô coitai. O malakó é o homossexual passivo e o acernô coitai é o ativo. Está no grego, não tem como deturpar. Não adianta querer puxar exegese do grego clássico ou coisa parecida. Então, isso é uma questão. Dentro da Bíblia, é pecado. A Bíblia, ela condena essa prática. Assim como condena a mentira, a fofoca e todas as outras. Isso aqui é um fato. Agora, homossexualismo é um demônio. Não, não é demônio, não. Satanás se utiliza das debilidades humanas. Nós estamos numa natureza chamada adâmica. Uma natureza pecaminosa. Romano 7, 19, Paulo vai dizer que o bem que eu quero é isso eu não faço e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. seja qualquer coisa, aquilo que me atrai, que vai contra a minha natureza. Então, vamos lá, para ficar mais claro. O que, na minha visão, é a questão homossexual? O homossexual, na verdade, ele não nasce homossexual. Eu tenho um livro, inclusive, escrito sobre isso, que é a Bíblia Dias, foi o meu programa de TV, sobre homossexualismo, aborto, suicídio, pena de morte. O volume 1 o pessoal pede aí pela internet. O que ocorre, pastor Pablo? Por exemplo, ele, você não tem nenhuma cadeia cromossômica andrógena e você não tem hormônio homossexual. Você só tem hormônio masculino e hormônio feminino. Eu não conheço outro, nem na biologia, nem na medicina fetal. Está ali um homem que fez medicina há três anos. Então, eu nunca vi. Então, é questão comportamental. Seja isso imposto, aprendido ou vai chalhado. Ou seja, sofrer uma agressão na sua psique. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma menina de dois anos, outra de 11 anos, formação de caráter. Quando você coloca na televisão duas mulheres beijando na boca, isso é uma agressão ao psiquismo dessa criança. Ela não tem condições e estrutura psíquica para entender o que é aquilo. Então, a menininha que ele beijar na boca do outro é normal, é fora do normal, não é normal, porque ela está vendo um comportamento. É um comportamento aprendido, se for aprendido, não é imposto. Ele é aprendido. E a criança é igual uma esponja. Então, a sociedade está muito pervertida, a verdade é essa, está certo? E nós temos que saber lidar com isso, amando as pessoas, amando o homossexual, amando todo tipo de gente, quem está na igreja, quem não está dentro da igreja. Agora, não deixar dizer que isso é um comportamento, pode ser um flagel da psiqueira humana, pode ser um... Enfim, mas não é algo orgânico, nem biológico. Maravilha. Alain? Eu estava falando aqui no off, não é? Eu vou repetir para as pessoas que estão ouvindo, que eu sou africano, sou da Costa do Marfim, e nós mexemos... Infelizmente, o africano mexe muito com bruxaria de alto nível. E, na África, é muito comum de ver algumas pessoas que são héteros, e se faz uma obra de bruxaria, e na Costa do Marfim, sobretudo, é muito comum. E, daqui a pouco, essa pessoa, durante seis meses, um homem, ele é mulher, e seis meses, ele é homem. E, depois, você vai pesquisar, vai procurar a fundo, fizeram uma obra de magia negra, de bruxaria na vida dele. Então, significa que, também, nós podemos ter alguns casos, que são casos, também, de... É o que o Ailton falou, né? ...espirituais, isso, se aproveitam da debilidade espiritual da pessoa. Inclusive, por isso, essa agressão é a figura paterna. Sim. Por isso, ele é psicólogo, ele sabe o processo de simbiose. A figura paterna é que vai fazer a ruptura disso, e aí vem essa agressão ao homem. E, por isso, o homem não pode ser frouxo, irmão. Concordando com tudo que já foi falado, eu só deixo, assim, porque a gente já está no final, a questão de que o diabo sabe quem nós somos e o potencial que nós somos. E ele usa essas debilidades, a estrutura de trauma, a estrutura de ferida da alma, que é a plataforma para a atuação dele. O homem é do Senhor, o ser humano foi criado por Deus. Só que ele foi criado por Deus com questões emocionais, com questões fisiológicas, e que abre esse precedente. Normalmente, quando eu falo para as mulheres ou para a igreja sobre cura, cura da alma, cura interior, eu normalmente falo assim, imagina o apóstolo Paulo tendo sido abortado no ventre da sua mãe. Então, quando o inimigo não consegue te matar no ventre, ele quer te ferir durante a vida. E eu acredito que a homossexualidade, a gente pode entrar em várias questões, tem várias vertentes. Para fechar, pastor Pablo, não foi assim desde o princípio. É, não foi assim. Jesus falou para casamento, mas isso serve para a nossa sexualidade. Não foi assim desde o princípio. Maravilha, tem um minutinho, conseguimos aqui. É certo um pastor receber, será que a gente consegue? É certo um pastor receber uma doação ou dízimo de alguém que, por algum motivo, ganhou na Mega Sena? Meu Deus! Essa é para finalizar. Se ele não sabe, aí é uma coisa. Agora, se ele sabe, aí, amigo, é problema. E aí? Na minha visão, na minha visão... Diga, Sérgio, vai lá. Tem um minutinho. Não sabe é outra coisa. Sabendo é outra história. Por que sabendo não pode? Aí, Sérgio, tem tudo... Não, porque não sabendo não está consciente do que está acontecendo. Porque você vai ficar perguntando, de onde vem a sua oferta? Você está dizendo, não. Mas por que é pecado saber? Se o teu membro lá, tu sabe que... Pastor, eu vou jogar. Aí joga, ganha. O cara não aceita... É verdade, a gente tem que pensar sobre isso. O cara não aceita quando sabe que é da Mega Sena. Mas aceita se o traficante levar e entrar com a oferta na igreja. E a rifa dentro da igreja? Não sei. Se sabe, não aceita. Não, a rifa não dá. Olha aí, faltou duas. Como é que é lá? Sim ou não? Tu aceita? 30 segundos. Eu não sei. Eu, sinceramente... Vai pensar. 10 milhões. Sinceramente, não passei por isso. Resolveu o problema da igreja, dos pobres? Nós temos o Deus que é dono do ouro e da prata. Ele pode prover todos os recursos. Olha aí. Tanto mundo... Se eu souber, de fato... Se eu souber, eu não recebo. Tem um pastor que falou o seguinte. Pra evitar que ele peque duas vezes, melhor que ele dê o dízimo. É. Está terminado. Obrigado, pastor, pela presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande. Até a próxima. A pista do céu não dança, até dançar, não pare de balançar, dança. É, ou é, a pista do céu, a pista do céu não dança, até dançar, não pare de balançar, dança. É, ou é.